Você mantém a sua Bíblia aberta nesse texto, o tema da nossa mensagem nessa manhã é homem, homem, cuide da sua família, homem, cuide da sua família. Nós escrevemos duas pastorais recentemente sobre esse tema, homem, cuide de sua vida, depois homem, cuide da sua família, e nós queremos nessa manhã sintetizá-la, visto que esta é a última mensagem da série Cuidando da Nossa Família. Você deve também ter recebido aí nessa manhã, uma pastoral escrita pelo nosso irmão reverendo Robson, eu quero recomendar a todos que leiam, pais, mães, filhos e filhas, todos leiam este texto abençoador, é um texto curtinho, direto, mas que vai tratar sobre a nossa responsabilidade, o papel de cada um no seio da família. Então recomendo a leitura desse texto. E com a sua Bíblia aberta então, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 24, deixe aí o seu texto aberto, o texto da Escritura, e nós vamos percorrer alguns textos nessa manhã. Eu tenho sobre esse tema uma boa notícia para você e uma constatação. A boa notícia da parte de Deus é que você, quando foi alcançado pelo Evangelho, quando você teve a sua vida transformada, quando você recebeu nova vida, quando você foi habilitado pelo Espírito Santo de Deus a crer no Senhor Jesus Cristo, a boa notícia é você recebeu poder para liderar a sua família. Essa é uma boa notícia. Eu não sei como você não vibra com isso. Sabe por quê? Você era um fio solto. Você era como um fio solto, que não tinha energia, que não tinha condição, que não tinha o poder de Deus para liderar a sua casa, para liderar a sua família. Mas quando você foi unido a Cristo, você deixou de ser um fio solto. Agora você é um fio conectado. Você recebeu poder, meu irmão. Você recebeu poder, estando em Jesus Cristo, para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, para conduzi-los vitoriosamente. Mas existe uma constatação. E talvez você diga, pastor, se é assim mesmo, se eu recebi esse poder mesmo, por que eu me sinto tão fraco? Por que eu me sinto tão impotente? Por que eu me sinto tão indolente? Por que as coisas não têm acontecido? E eu vejo que a minha casa, a minha família, tem experimentado dias difíceis. A constatação é muito simples. Trata-se de negligência espiritual. Negligência espiritual. Se por um lado você recebeu poder por estar unido a Cristo, por um lado, por outro lado, você se sente esse homem fraco, este homem indolente, este homem omisso, porque você tem negligenciado as boas práticas cristãs. A minha palavra, nesta manhã, é para você recobrar ânimo. Não é para te massacrar, te deixar moído no canto da parede. É para te encorajar e apresentar a você algumas coisas, à luz da Bíblia, que podem lhe ajudar. É sabido. E nós não podemos negar isso, porque a Bíblia dá conta, e a história da igreja também faz menção de modo abundante sobre as preciosas mulheres piedosas que tiveram que assumir este ônus de liderar a casa. Mas não deveria ser assim, com quanto tenha se colhido muitos frutos por conta dessas mulheres gigantes na fé. Mas isso é decorrência de uma lacuna, de uma omissão, de um descuido, de uma falta de compreensão do papel do homem no seio da sua família, muito embora todos os membros tenham um papel a desempenhar no seio da família. A mulher tem, os filhos têm, os pais têm. Mas aqui nessa manhã, eu quero te dizer, homem, eu quero te dizer, macho, varão, que você, cabe a você liderar. Cabe a você assumir este sublime, essa sublime missão de liderar e cuidar da sua casa. Portanto, o Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, já traz um princípio precioso que versa sobre este assunto. O texto diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher tornando-se os dois uma só carne. depois que o Senhor Deus fez a mulher para ser a companheira idônea, auxiliadora, fiel, a ajudadora do homem e que a apresentou ao homem, diz a Bíblia que o homem declamou um poema dizendo, esta final é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e chamar-se-á varoa por quanto do varão foi tomado. E a partir disso, Deus finca os princípios elementares da constituição da família. E quando nós lemos esta expressão por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, nós já temos aqui pelo menos dois princípios. Dois princípios. O primeiro é que cabe ao homem liderar. É função do homem desde a criação e na constituição da família liderar. O segundo princípio é que é responsabilidade do homem ser o provedor da sua casa. Ele estava tirando uma donzela do seio da sua família e por quanto ele precisava entender que sobre os seus ombros estava esta responsabilidade e este sublime privilégio em que ele haveria de representar o seu Senhor e o seu Redentor Jesus Cristo nessa relação. Liderando e cuidando. Liderando e suprindo as necessidades da sua esposa e da sua família. Mas é sabido irmãos é sabido também que em razão e por conta da entrada do pecado no mundo com quanto o princípio não foi revogado entretanto nós nos perdemos nós nos perdemos no meio do caminho e nessa pedra nossos olhos ficaram como que ofuscados nós ficamos impedidos de reconhecer de como gerir de como tratar de como conduzir a nossa casa as coisas de Deus dentro do nosso próprio lar mas é nesse sentido que que o evangelho que vem para nos redimir para a salvação em Cristo nos redime também no que diz respeito aos papéis aos nossos deveres nos dando uma nítida compreensão e nos habilitando com o poder do Senhor para cumprirmos com a nossa missão a liderança do lar a condução da família é algo singular é uma missão nobre em que o homem não pode deixar de realizar porque deixar de fazer falhar neste quesito falhar nessa missão pode acarretar múltiplos danos para o seio da família pode enfraquecer a família pode fazer com que a família se perda nesse nevoeiros de trevas os prejuízos quando você não lidera sua casa homem o prejuízo quando você não assume a sua responsabilidade podem ser irreversíveis podem ser culminar com uma verdadeira tragédia mas antes de repartir sobre alguns princípios dentro dessa faceta no cuidado da nossa família eu queria auxiliar você a luz da bíblia oferecendo a você algumas dicas como você pode se tornar um homem um homem piedoso um homem poderoso um herói para os seus filhos e um homem protetor de sua esposa e em primeiro lugar então a primeira dica leia a sua bíblia diariamente antes de cuidar da sua família você precisa cuidar da sua própria vida de um modo pessoal de um modo particular de um modo individual então essa é a primeira dica para os senhores nessa manhã antes de cuidar dos outros você precisa cuidar da sua própria vida você precisa cuidar da sua mente você precisa cuidar do seu coração e como você pode e deve fazer isso lendo a sua bíblia diariamente vejam e ouçam o que diz o nosso irmão salmista no salmo 119 versículo 97 diz assim quanto amo a tua lei é minha meditação todo o dia todo o dia homem faça da leitura da palavra de Deus a sua refeição de todos os dias todos os dias não deixe de ler as escrituras faça chuva faça sol leia medite na lei do senhor o salmista no salmo primeiro diz que antes o prazer do justo e antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite se você não tem afeição pela palavra de Deus se você não tem deleite na palavra de Deus se você é omisso na leitura da palavra de Deus você não terá condição de liderar sua família se você não para para ouvir a voz de Deus por meio das escrituras como você haverá de apontar o caminho para aqueles que cabe a você liderar se você não conhece o caminho se você não sabe qual é a vereda que você tem que seguir que se você não sabe quais são as instruções que você tem que dar sendo que você não as conhece sendo que elas não foram introjetadas na sua alma no seu coração como haverá de conduzir a sua casa você se tornará um homem fraco um impotente diante dos desafios da vida então leia leia diariamente as escrituras não negligencie a leitura da palavra de Deus fazê-lo vai te levar a morte ao fracasso e aqueles que estão a sua volta Josué eu não posso deixar de ler Josué com você aliás minha filha me ligou essa semana e falou assim pai domingo foi pauleira prazo de validade será que nesse domingo tem um bálsamo para animar a gente eu falei tem filho hoje a noite é promessa confiança e esperança é por aí que a gente vai então é possível dentro do limite do limite de tempo que nós temos viver uma vida robusta de esperança de fé de confiança então a noite nós vamos para Caleb Caleb fala me lembro como se fosse hoje da promessa então dando aqui um spoilerzinho do que vai ser à noite para você comparecer aí às 18 horas mas vamos a Josué quando ele recebe a missão de liderar o povo de Deus o que Deus diz para ele nos versículos de número 7 e versículo de número 8 está escrito assim tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para direita nem para esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares homem se você quer ser bem sucedido em todos os aspectos da vida e sobretudo neste ministério neste sacrosanto ministério de liderar de cuidar da sua família você não pode deixar de ler as escrituras você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita você tem que seguir o rumo estabelecido pelas santas escrituras ainda versículo 8 diz assim não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido antes de falar aos outros leia você mesmo antes de se dirigir àqueles que para os quais você deve falar das escrituras deixe as escrituras falar contigo deixe Deus falar o seu coração primeiro deixe Deus alimentar a sua alma primeiro porque não só de pão viverá o homem disse Jesus mas da palavra que procede da boca do Senhor nosso Deus deixe com que a sua alma seja alimentada pelo pão dos céus a palavra é alimento essencial para que você possa nutrir os outros para que você possa nutrir os outros com o alimento sólido primeiro você tem que se alimentar deste alimento porque quem se alimenta da palavra de Deus inevitavelmente quem não se alimenta da palavra de Deus melhor dizendo inevitavelmente sofrerá de inanição espiritual ficará anêmico você não tem conseguido conduzir a sua família do modo como glorifica Deus porque você tem negligenciado a leitura da palavra de Deus quem não está fortalecido quem não está alimentado não tem como passar pelos desertos conduzindo aqueles que hão de superar os desertos da vida jamais esse é o único alimento que jamais você deve fazer uma dieta balanceada esse é a única coisa a palavra de Deus é a única coisa que você não deve tomar doses homeopáticas pode beber pode comer fartamente ela não deixará você obeso ela deixará você forte nutrido fortalecido revestido de poder para cumprir a sua missão o homem se abdica da palavra de Deus do alimento da palavra de Deus se tornará um homem desprovidos desprovido de poder desprovido de condição espiritual para liderar sua casa portanto leia as escrituras essa é a primeira dica para você nessa manhã a segunda dica a segunda dica a primeira é leia diariamente a escritura a segunda é ore diariamente ore diariamente mas me permita recuar um pouquinho ao princípio lá do Gênesis capítulo 2 versículo 24 meninas meninas levanta a mão as meninas meninas que não casaram ainda meninas 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 de toda sorte levanta a mão bem alto para eu ver pode abaixar as mãos meninas quando vocês forem namorar ou se já estão namorando se o menino com quem você está namorando ou com o menino com quem você vier a namorar se ele não revela aptidão para liderar se ele não é um menino que convida você para ler a bíblia se ele não fala das escrituras é melhor você repensar talvez seja melhor você interromper esse namoro porque são sinalizações de que esse homem é um homem calça frouxa são sinalizações de que este homem não vai te conduzir bem neste quesito se você não vê ele manuseando as escrituras se o papo dele é só sobre netflix só sobre essas coisas talvez você não deva avançar se este menino é um menino que gosta muito de videogame que fica aí as noites adentro dormindo de madrugada não entre nessa relação este homem não vai te liderar este homem vai fracassar e a sua vida vai ficar numa espécie de tormento preste atenção ah pastor mas eu tenho esperança que ele vai mudar e eu também tenho eu creio milagre também mas pode ser que isso demore muito tempo e você sofra muito nessa relação então a segunda dica ore diariamente primeiro é leia a bíblia diariamente o segundo é ore diariamente a palavra de deus ela é taxativa quanto a necessidade de orar o tempo todo só para sermos recordado de algumas passagens primeiro tessalonicenses 5 17 diz assim orai sem cessar colossenses 4 2 diz assim perseverai na oração vigiando com ações de graças portanto seja um homem de oração se você quer ser bem sucedido neste sacrosanto ministério de liderar sua família de cuidar da sua família tenha uma vida de oração constante escritura é vitamina bíblia e oração se essas vitaminas faltarem ah não vai dar certo não vai dar conta você não vai dar conta homem não deixe passar um dia sequer de sua vida sem que você tenha desfrutado da comunhão do seu senhor não deixe passar um dia sequer sem que você tenha se quedado diante da presença de Deus para falar com ele para comparecer diante dele para ter deleite na presença do senhor nosso Deus para buscá-lo em oração para colocar diante dele os seus medos suas angústias também as suas expectativas tenha um tempo a sós na presença de Deus em oração porque quando você lê as escrituras Deus fala com você quando você ora você fala com Deus você fala com o seu pai amoroso você revela a ele aquilo que está no seu coração embora ele saiba o que se passa no seu coração na sua mente mas ele lhe dá a oportunidade o privilégio de comparecer diante dele para descortinar o seu coração diante dele numa oração deleitosa prazerosa de busca de oração intercessória por você e pela sua própria casa a vida de oração irmãos ela nos leva a ribeiros de águas abundantes a vida de oração traz refrigério para nossa alma a vida de oração é um modo pelo qual Deus nos reveste de poder Deus nos confere autoridade para cumprirmos a nossa missão percebe o porquê das nossas fraquezas percebe porque que você tem sido fraco percebe analise olhe coloque veja como anda o termômetro da temperatura melhor dizendo da sua oração da sua prática da sua vivência do exercício da sua fé porque quando você ora você está exercitando a sua fé em Deus e nas promessas de Deus no que Deus falou ore e portanto constantemente busque a Deus comece o dia na presença de Deus fale com o Senhor peça ao Senhor para te visitar quem ora tem a alma saciada pela presença de Deus quem ora tem a alma visitada pelo Deus de toda a glória pelo Criador dos céus e da terra quem ora perseverantemente tem sensibilidade para tomar decisões na família quem não ora fica endurecido e começa a fazer as coisas na força do seu próprio braço quem ora conta com o auxílio de Deus para resolver as questões complexas familiares quem ora recebe poder para andar na presença de Deus em novidade de vida quem ora consegue vencer as tentações que surgem aqui e acolá os assédios quem ora terá os olhos santos para não ficar cobiçando as coisas alheias é preciso orar é preciso ler a Bíblia constantemente e é preciso orar perseverantemente portanto o homem invista na sua vida de oração cuide da sua vida espiritual ore todos os dias fervorosamente constantemente até que o Senhor Deus seja servido encher a sua vida com o Espírito Santo e então você terá uma vida vitoriosa bem sucedida na presença de Deus são duas dicas leia a Bíblia diariamente ore constantemente a segunda dica ou a terceira dica adore diariamente adore diariamente aprenda com a atitude do nosso irmão salmista Davi que diz no Salmo 34 versículo 1 bendirei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios desenvolva desenvolva uma atitude de adoração pessoal você foi criado você foi redimido pelo Senhor da história para adorá-lo para servi-lo tendo lido a escritura tendo buscado a face de Deus em oração adore aprende a cantar aprenda a louvar a Deus aprenda a servir a Deus com a sua vida e com tudo quanto Deus tem te concedido tendo praticado essas duas disciplinas leitura da palavra e vida de oração isso deságua em serviço a Deus você se torna uma pessoa pródica uma pessoa diligente para o serviço de Deus porque você aprendeu pela palavra e pela oração você foi revestido de graça agora para servir o Senhor nosso Deus quando você faz isso você está sendo preparado você está sendo habilitado para cumprir a sua missão cuidando da sua família liderando a sua casa de um modo poderoso o que é que é preciso para que isso aconteça conheça as qualidades do seu Redentor conheça os atributos do seu Redentor leia a Bíblia considerando e vendo como que ele se revelou permita com que essas verdades ocupem a sua mente o seu coração inunde a sua alma porque isso vai desaguar numa adoração fervorosa quando você preste atenção nisso quando você cultiva diariamente isso de segunda a segunda quando chega no dia do Senhor a sua alma está aquecida você não vem para o ajuntamento solene para ver a performance você não vem para ver como o pessoal do ministério de música vai se comportar porque a sua alma já está devidamente preparada para o serviço santo de Deus com a congregação e o seu culto portanto se torna algo contagiante vibrante alegre porque você não precisa do outro para que isso aconteça você não precisa do instrumento musical para que a sua alma seja fervorosa sabe por quê? porque durante a semana isso já aconteceu paulatinamente e aqui você vai revelar quem você foi durante a semana é só isso você não vai precisar no domingo de uma dose de cavalar para encarar a segunda sabe por quê? porque isso já faz parte da sua vida isso já é natural esse momento é o momento de entregar a ele com o povo de Deus a sua oferta é isso adore a Deus com a sua vida com a sua mente com o seu espírito tem uma devoção diante do senhor consistente diária em acontecendo isso sua vida estará habilitada para cuidar da sua família para conduzir a sua casa então homem preste atenção essa verdade essas três verdades leia a bíblia diariamente ore diariamente e tenha uma vida de oração ou de adoração diariamente antes de cuidar dos outros portanto cuide da sua vida cuide da sua vida espiritual tendo dito isto ler orar adorar estando capacitado revestido com graça para cumprir com a missão então no seio da família aí a gente avança você sairá do fracasso você sairá da letargia espiritual para se tornar um homem apto hábil para conduzir os outros são muitas as facetas e nós poderíamos falar dessa manhã sobre o cuidado da nossa família mas eu resolvi aqui separar duas duas tendo cuidado da nossa vida agora a gente cuida da nossa família em quais aspectos dois aqui pelo menos dois aspectos primeiro cuide da sua família conduzindo-a na santificação cuide da sua família conduzindo-a na santificação e para referendar essas verdades eu queria que você fosse ao livro do Gênesis no capítulo de número 35 veja o que está escrito você vai perceber nesse texto que Deus insta insta o homem a conduzir a sua família Deus fala com Jacó nesse texto de um modo claro e quando Deus fala com Jacó ele vai aprender aqui sobre essas duas verdades a santificação e a adoração que envolve a família disse disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel e habita ali faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão então disse Jacó preste atenção nisso então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos e mudai as vossas vestes levanta-te sobe a Betel e habita ali diz o Senhor faz ali um altar ao Deus que te apareceu irmãos homens preste atenção nisso assim que Jacó escuta a voz de Deus a voz daquele de quem os serafins clamavam e diziam santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória quando Jacó escuta a voz desse Deus imediatamente Jacó se aproxima da sua família e diz a família que é preciso lançar fora os deuses estranhos que há no meio da família que é preciso que haja purificação da família que é preciso que haja mudança das vestes da família não é da família do outro é da família dele é uma constatação que ele faz da sua própria família que a sua família não está preparada para comparecer naquele lugar naquele lugar onde Deus apareceu a Jacó e sabe o que que está acontecendo o que que vem a mente de Jacó quando Deus diz que é para ele voltar a Betel que é para ele ir lá e levantar um altar lá o que está na mente de Jacó o que domina a sua consciência é uma experiência marcante quando ele fugia e quando ele teve que pernoitar no deserto cujo travesseiro dele naquela noite foi um travesseiro de pedra naquela noite Deus se manifestou a ele e quando ele acordou diz o texto no capítulo 28 17 16 e 17 ele diz o seguinte na verdade o senhor está neste lugar e eu não sabia e temendo disse quão temível é este lugar é casa de Deus a porta do céu ele tem a consciência desse Deus tremendo desse Deus santo desse Deus puro de olhos e agora quando Deus desafia ele diz Jacó volta a Betel Jacó ele percebe que na condição na qual a sua família estava não era prudente não era sábio comparecer diante do Deus santo e temível com as vestes sujas com a vida contaminada com deuses estranhos na bagagem e daí este homem chega para a sua família e insta com a sua família e convoca a sua família para que tome uma decisão para que tome uma medida de remover de deixar os falsos deuses para trás de abandonar os ídolos de abandonar o pecado para estar na presença de Deus homem você não pode ver os pecados no seio da família e fechar os olhos e se acostumar com a mundanidade da sua casa você não pode olhar para aquelas coisas que Deus reprova pela sua palavra e achar que isso é normal você não pode você desonra ao Deus Santo não advertindo não alertando a sua família não tomando medidas de remover de fazer uma faxina e de tirar tudo aquilo que desonra e desagrada o Senhor nosso Deus o Pai do Senhor Jesus Cristo você não pode a semana toda viver com a sua família alienada de Deus enfurnada no Youtube nessas coisas e no domingo vir para a casa de Deus para estar com o povo de Deus na presença de Deus sem tomar essa atitude santa e necessária você é o vigia da sua casa você é o sentinela do seu lar compete a você olhar as coisas que estão nos cantos debaixo do tapete e remover essas coisas e falar com a sua esposa e falar com os seus filhos nós precisamos e não diga só eles coloca no coletivo nós precisamos viver uma vida compatível com o caráter de Deus com a santidade de Deus removamos tudo que desagrada o nome do Senhor cabe a você conduzir a sua família cabe a você cuidar da sua família portanto cuide da sua família conduzindo-a na santificação em segundo lugar cuide da sua família liderando-a na adoração veja que o texto do Gênesis no capítulo de número 35 Deus é muito claro Deus diz o que quer Deus diz o que é para ser feito e quando ele diz isso para Jacó embora ele está falando diretamente porque ele é o líder cabe a ele conduzir a sua família neste quesito ele diz para a sua família no versículo de número 3 primeiro santificação depois rumando para o lugar de adoração para estar na presença de Deus ele diz levantemos-nos e subamos a Betel Deus falou com Jacó mas Jacó ele compreende ele compreende que ele é responsável pela sua família ele compreende que Deus está falando com ele mas a voz de Deus alcança também a sua família toda sabe porque irmãos Deus é o Deus de aliança Deus é o Deus de família e Deus quer que todos os membros da família estejam na presença dele prestando culto e louvor que é devido a ele então Jacó não isola e deixa a sua família e diga dizendo fiquem aqui descansem Jacó diz não vamos todos nós todos nós vamos rumar para o lugar onde Deus quer ser adorado ele não titubeou ele não vacilou debaixo da voz de comando de Deus estando sobre debaixo do imperativo divino ele exerce a sua liderança dizendo vamos vamos a Betel subamos a Betel vamos construir o altar vamos adorar o nosso redentor o Deus da nossa aliança o Deus dos nossos dias vamos meus filhos vamos meus filhos vamos mulheres e assim eles fizeram homem adoração é coisa séria adoração não é coisa secundária Deus quer ser adorado pela sua família Deus quer ser adorado pelos seus filhos Deus quer ser conhecido pelos nossos filhos cabe a você você não pode postergar você não pode adiar você não pode transferir você não pode ser aquele homem que no dia do Senhor é preciso a sua mulher estar catucando você para vir para a casa de Deus é você que tem que levantar primeiro prepare o café da sua mulher prepare os seus filhos traga os seus filhos para estarem na presença de Deus no dia do Senhor pare de ser preguiçoso pare de ser omisso se você falhar neste quesito a sua família fracassará nos demais quesitos porque cabe a você exercer a sua liderança você cuida da sua família quando você fala da santidade você cuida da sua família quando você aponta o caminho da adoração você deve adorar com a sua família no culto doméstico mas você deve conduzir a sua família para estar com a congregação no dia do Senhor no dia da adoração meus irmãos minhas irmãs povo de Deus como que o dia do Senhor tem sido banalizado como que o dia do Senhor tem sido tratado como um outro dia como os demais dias não é verdade você talvez por conta da da secularização por conta dessa mentalidade contemporânea você tem relativizado o dia do Senhor mas não é para ser dia do Senhor é dia para parar é dia para interromper é dia para conduzir a família para a casa de Deus quando você não faz isso mais tarde você enfrenta as consequências disso mais tarde você encontra um filho com a mente materialista secularizada e você vai querer falar com ele mais tarde e ele vai dizer mas papai o Senhor sempre me ensinou o seguinte que em primeiro lugar o concurso público que em primeiro lugar a profissão o Senhor nunca me falou que a prioridade era Deus o Senhor sempre disse que eu tinha que estudar para passar no concurso para ter estabilidade financeira foi isso que o Senhor me ensinou embora você não esteja verbalizado exatamente assim mas é isso que o filho vai percebendo e se alimentando pai você falha quando você tem adolescente e sabe que na sexta-feira tem um trabalho para adolescente para que os seus filhos sejam bem formados nas verdades cristãs e você não traz os seus filhos na sexta-feira você falha quando você sabe que o departamento infantil tem uma atividade importante para as crianças que tratam de verdades eternas e você não traz as suas crianças porque afinal você está muito cansado você teve uma agenda corrida demais e aí você falha você falha homem quando no dia que os homens se reúnem na primeira sexta-feira de cada mês neste lugar homens que perseveram embora o número seja pequeno mas você não vença porque você tem as festas dos seus amigos para ir na sexta-feira você falha você está mandando uma mensagem para o inconsciente dos seus filhos dizendo o mais importante é isso e não aquilo você falha e a mente dos seus filhos dos nossos filhos está sendo bombardeada como se a batalha já não fosse injusta pelo volume de coisas que acontecem no dia a dia na escola e em todos os segmentos da sociedade contemporânea nós ainda assumimos uma postura de omissão lidere a sua família homem cuide da sua família cuide da sua família orando por ela orando com ela faça como Jó fazia Jó tinha muitos filhos sete meninos três meninas totalizando aí dez mas Jó chamava cada um deles Jó chamava os seus filhos isso dá trabalho dá trabalho ele chamava ele tratava com seus filhos ele cuidava do coração dos seus filhos da sua família ele levantava a noite para sacrificar para os santificar porque ele ficava pensando pode ser que os meus filhos tenham pecado contra Deus pode ser que os meus filhos tenham blasfemado contra Deus dá trabalho chamar os filhos e conversar com os filhos dá mais trabalho ainda levantar de madrugada para orar pelos filhos para interceder pelos filhos para colocar a família diante de Deus isso dá trabalho eu sei que dá trabalho eu não estou alienado disso eu tenho a minha missão na minha casa ontem à noite quando as luzes estavam para se apagar o João falou pai vamos ler a Bíblia hoje não eu falei vamos sim já estava me escapando já estava me escapando esse momento de ler a Bíblia de orar por ele de orar pela mãe dele de orar pelos meus filhos ele falou pai hoje não vai ter não e eu parei o que estava fazendo falei vai ter sim vida vida santa vida de oração vida de oração são inseparáveis irmãos fale para sua família portanto que o Deus que quer ser adorado quer vida santa quer vida limpa quer vida pura é preciso santidade diante de Deus e eu termino considerando três coisas aqui rapidamente primeiro homens homens que façam coro comigo precisamos cuidar da nossa família precisamos fornecer a nossa família uma direção cuja rota seja certa e segura a nossa família precisa de segurança quando a mulher não se sente segura no casamento ela começa a pensar em abandonar em pular em descer do barco ela não se sente segura ela não se sente protegida ela não se sente estar de um lado de um homem de um homem que vela pela vida dela de um homem que está preocupado com ela de um homem que está preocupado com os filhos dela ela se sente fragilizada homem apresente uma rota segura e certa de acordo com o evangelho de Jesus Cristo para a sua família em segundo lugar o grande clamor da família contemporânea é por homens maduros piedosos tementes a Deus e eu lhe pergunto você tem se tornado esse tipo de líder este homem temente este homem piedoso este homem que anda na presença de Deus a família está gritando por homens assim porque quando os pais piedosos fazem sua parte os benefícios os grandes benefícios serão colhidos o salmo 112 versículo 2 diz assim a sua descendência será poderosa na terra será abençoada a geração dos justos quando você se torna esse tipo de homem a consequência é inevitável a bênção de Deus será sob a sua descendência e por fim homens honrem a Deus cuidando da sua esposa cuide da sua esposa seja amável seja gentil seja presente lidere a sua esposa de um modo em que ela possa ver Cristo em você ela possa contemplar o brilho de Jesus na sua vida quando você não age assim homem as suas orações são interrompidas as suas orações não chegam até Deus quando você não trata a sua esposa com cordialidade de modo amável de modo gentil de modo como Cristo te chama a fazer as suas orações não sobem aos céus talvez para alguns de nós eis a razão porque muitas das nossas orações ainda não foram respondidas acerte a sua vida hoje diante da sua família e diante do Deus a quem nós servimos e perante quem nós estamos homem cuide da sua vida pois cuidando da sua vida você estará preparado revestido com graça e poder para cuidar também da sua família eu quero orar com vocês nessa manhã eu quero convidar você a ficar em pé talvez essa manhã seja uma manhã para você pedir perdão falar Deus me perdoe porque eu tenho negligenciado essas práticas mas talvez seja também a oportunidade além de pedir perdão falar Deus me ajude eu não sou mais um fio desconectado eu sou um fio conectado em Cristo que o poder que advém de Cristo que me torna participante dos ofícios de Cristo de ser profeta com Cristo de ser sacerdote com Cristo de reinar para liderar com Cristo que eu possa experimentar esse poder na minha vida e na minha família que Deus que Deus te dê poder para você ensinar a sua família que Deus te dê poder para exercitar o sacerdote na sua casa que Deus te dê poder para exercitar a liderança na sua casa você é participante dos ofícios de Cristo você está unido a Cristo o poder está disponível a você mas para você experimentar tudo isso você não pode negligenciar essas disciplinas leia a Bíblia diariamente ore constantemente e adore diariamente ao Senhor nosso Deus Deus abençoe os homens meus irmãos homens casados homens que estão para casar homens que vão crescer e vão casar abençoe Senhor abençoe com teu espírito abençoe visitando nosso coração e abençoe a nossa família oh Deus a nossa família é um presente maravilhoso que tu nos deste não é uma família perfeita Pai nós bem o sabemos mas sem ela haveria uma lacuna na nossa vida portanto nós te bendizemos pelos filhos que nos deste pelas filhas que nos deste nós te bendizemos Senhor pela mulher da nossa mocidade e que sejamos e que experimentemos felicidade na nossa casa nos ajude a refletir a glória do amado Salvador Jesus Cristo aquele no nome de quem nós oramos nessa manhã e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém 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 Obrigado.